Olha, vamos trazendo aqui as informações do Rádio Nova Era, blog do Berimbau, e tem notícia que dá nojo, que dá revolta. Um indivíduo frio, calculista, um indivíduo que tem a coragem de cometer tamanha brutalidade por um motivo fútil. Foi o que aconteceu no município de Reserva. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem com o depoimento do próprio acusado. Às vezes não dá para acreditar que uma pessoa que a gente classifica como ser humano tem a coragem de cometer tal brutalidade. Eu queria parabenizar o investigador Brasil, do município de Reserva, Polícia Militar, da Polícia Civil, por se empenhar, se dedicar para resolver os casos e trazer para a gente a solução. Mas alguns deles revelam realmente uma situação horripilante, revoltante, inaceitável, o que aconteceu no município de Reserva. Veja a imagem desse indivíduo. Um casal de idosos foi atacado. A mulher morta com facadas e marteladas na cabeça. O homem, no dia do crime, dia 14 de outubro, sobreviveu. Foi socorrido, foi ainda encaminhado para o hospital. A mulher do Naraci, ela foi morta com marteladas e também com facadas. O investigador Brasil, logo pela manhã, saiu em busca quem que é o indivíduo, quem que é o elemento. E logo, o crime foi se revelando. Quem é que tinha praticado esse homicídio? E aí o investigador Brasil prende o indivíduo. A princípio, veja bem, ele tinha um romance, ele queria ter um romance, não tinha. Queria ter um relacionamento com o neto do casal. Como o adolescente de 15 anos não quis ter um relacionamento, estabelecer um relacionamento com ele, ele decidiu matar o casal de idosos. Uma barbaridade que aconteceu em Reserva. Veja, o investigador Brasil, depois de prender o indivíduo, com a autorização do próprio indivíduo, gravou um vídeo onde ele confessa esse crime que ele praticou no município de Reserva. Vamos ouvir primeiramente o momento em que o indivíduo confessa o crime. Você é cancana? Três meses. Três meses pelo quê? Estrofrio do neném. Porque você saia com meninos menores de idade, é isso? Não, eu não saio, eu me acusaram. Você te acusaram? É, eu me acusaram. Estranhamente, você matou os avós de um menino de 14 anos. De 14 anos, ele não tem 14 anos. Tá, que tem é 15. Ele ainda é menor de idade. Mas ele é polo em estrupo agora também? Ué, se ele não quer ficar com você. Porque a história que eu entendi é que ele não quer ficar contigo, você em represália, foi lá e matou os avós dele. Mentira isso? É verdade. É verdade. Então, você foi acusado de estupro vulnerável, por supostamente ter ficado com os menores, daí você foi liberado. Fazia quanto tempo você tinha saído da cadeia? Eu fiquei três meses, sabe? Você ficou três meses preso, mas faz quanto tempo você saiu da cadeia? Eu não sei assim, julho, eu acho. Não, não é. Tem um mês e pouco por aí? Eu acho que deve ter. Então, a gente vê que desencarcerar o preso não resolve. Que bota o cara na rua, você sai pra matar as pessoas. Agora o exato momento da confissão. Porque na pele dói perder uma pessoa e eu amava ele. Agora ele perdeu o que ele amava também. Pra mim, eu falei, vou ficar preso, mas na cadeia eu saio. Na pele, não. Tá, então você matou eles porque você queria ficar com o moleque, ele não queria ficar com você. Eu não queria mais. Antes da confissão, ele conversou com o investigador Brasil, ele começou negando ou dando uma versão diferente, mas vamos assistir também essa outra conversa. E você foi lá e fez, como você tinha dito? Daí eu peguei e bati na porta, né? E daí a dona era assim, quem é? Eu fiquei quieto, não falei nada. Daí ela tava olhando na janela, eu fiquei escondido. Daí eu bati mais uma vez, ela, quem é? Daí ela não abriu, daí eu insisti mais uma vez, só que eu já tava com as facas na mão. Quantas facas você tinha? Ah, deixa eu ver, eu acho que umas 13. 13? Eu acho que umas 13 facas. Que mais que você tava? Só com as facas e com o martelo. Ah, tá. Eu aprendi martelo e facas lá mesmo. Tá, e daí? Ela chamou? Daí ela pegou e abriu a porta e ela foi lá pro quarto do aparelho. Daí ela pegou e veio e de enquanto comigo eu já comecei a ir atacar. Martelada você deu em quem? Nos dois. Porque tava cheio de cabelo no martelo. Nos dois. Tá, você sem qualquer tipo de reação, você já começou a esfaquear a senhora? Uhum. E o senhor, como é que foi? Também, do meu tipo. Você se arrepende do que você fez, cara? Agora sim. Depois que a polícia te pega, daí bate o arrependimento, né, velho? Não, mas só que eu já falei pro meu primo mesmo, porque ele pediu que eu ia vir aqui. Ah, você ia? E a gente pegou você aonde? Então, mas eu tava... Onde foi que eu te peguei? Vindo pra laranjeira. E você tava vindo pra cá, então? Não. Então você bateu na porta, ela chamou. Isso. Chamou mais uma vez. Aí ela abriu a porta. Ela abriu a porta, só que daí ela não tava na porta me esperando. Ela já tava lá no quarto. E quando eu fui, ela veio de enquanto comigo e eu já vi as facadas. Onde você desferiu facadas nela? Nossa, delegado do Brasil, eu não sei, porque foi tantas, tantas. Não é que é delegado, é investigador, Brasil? É, investigador. Desculpa. Tá. E marteladas? Na cabeça. Você esfaqueava com uma mão e martelava com a outra? Como é que você fez? Não, primeiro eu esfaquei. Sangue de Jesus tem que ver. Eu esfaquei e depois eu dei as marteladas. Tá, você sabe que eu vou divulgar esse vídeo aqui, né? Pode divulgar. Aí as informações, uma situação, como eu disse, revoltante. Que aconteceu no município de reserva. A comunidade de reserva e da região está chocada. Um indivíduo desse deve, no mínimo, apodrecer na cadeia. Ele não tem condições de viver na sociedade. É claro que tem gente que deseja algo mais grave, né? Mas ele não merece conviver ou estar no convívio da sociedade. É um assassino calculista, frio. Antes do investigador Brasil conversar com ele, O investigador Brasil também contou detalhes do crime praticado. Bom dia, amigos do portal Reserva News. Eu sou investigador Brasil, da Polícia Civil. E estou repassando para vocês a situação que ocorreu nessa madrugada, de sábado para domingo, Onde por volta da uma e meia da manhã, Elemento ou Elementos invadiram uma casa na rua Francisco Sadi de Brito, No número 685, na Vila Martins. E um casal de idosos foi gravemente agredido a facadas, Sendo que a senhora Araci Conceição dos Santos, De 71 anos, foi a óbito. O seu companheiro, o seu esposo, O senhor Paraílio Borges dos Santos, Ele foi gravemente ferido. E depois de ser atendido aqui no PAN, de reserva, Ele foi encaminhado para um hospital em Terima com Borba. Está aí as informações desse fato revoltante de reserva, Que a gente trouxe aqui para vocês, Com exclusividade, Fato lamentável. Nós estamos aqui pedindo justiça, Graças ao investigador Brasil, Toda a equipe ali da Polícia Civil e Militar, Essa justiça já está sendo feita. Infelizmente, nada vai trazer de volta do Naraci, Nada vai consertar esse crime gravíssimo que foi praticado. Mas pelo menos para dar um alento aí para a família, Para a sociedade saber que quem cometeu esse crime, Pelo menos vai começar a pagar a pena. Espero que apodreça na cadeia. Fato realmente lamentável, Ocorrido em reserva na região central do Paraná.